É isso aí galera, beleza? Me chamo Rodrigo Nogueira, sou promotor da Paz nas Estradas. Esse vídeo eu vou mostrar um péssimo exemplo, ação essa que não recomendo para os amigos, é a total desunião existente entre dois profissionais de uma categoria muito importante. Um tentou ultrapassar, o outro seguiu direto, resultado ninguém ultrapassou, infelizmente quase sobra para pessoas inocentes que estavam vindo no outro fluxo. As atitudes assim devem ser repudiadas e esse vídeo é a prova. O maior perigo das rodovias vem da ação dos imprudentes, independente do veículo que conduza, seja motocicleta, carro, caminhão, ônibus e etc. Esse fato ocorreu na BR-116, sudoeste da Bahia, no limite dos municípios Cândido Salles e Vitória da Conquista. Ele não sabe, ele não entende, ele sabe. Ele sabe que não consegue passar, mas ele vai acontecer quando essa faixa acabar ali. Eu quero saber o que vai acontecer com ele. O cara com um móde de ferro desse aí, ninguém chega perto dele. Mas a faixa vai acabar bem ali. Vamos ver o que vai acontecer quando a faixa acabar. Vamos ver. Vou filmar até lá para nós assistir o que vai acontecer. Quando essa faixa acabar. Fim de faixa adicional a 300 metros. Olha o tamanho da maldade do coração desse rapaz. Nem ele foi, nem nós foi e ele não tira o pé para o cara entrar na faixa lá. Vamos ver, vamos assistir. Vamos assistir o que vai acontecer. Vamos ver. Vamos ver. Vamos ver. Vamos ver o que vai acontecer. Ele não aliviou o pé para o cara entrar na faixa aí. Não aliviou. E lá vai ele. Tudo filmadinho aqui, olha. Entendendo? Eu não quero chegar nem quieto porque eu estou vendo que isso aí vai dar uma merda do tamanho do mundo. Olha para aí. Tirou o outro fora da pista aí. Entendendo? Entendendo aí, olha. Lá vem mais. Lá vem mais caminhão saindo fora da pista aí. O cara do rodotrenho está querendo entrar. Esse aqui passou perto dele agora. Olha aí. Está vendo? Olha um monte de gente que tirou fora da pista. Olha para aí. Entendendo um monte de gente que tirou fora da pista. Por isso que acontece essas cagadas. É isso aí, galera. Bom, pessoal. Por atitudes assim, muitas vidas são ceifadas. Vocês viram? Muita imprudência envolvida. Muita gente saiu da pista. Realmente poderia ser um acidente trágico, fatal. E aí você deixa o seu comentário. O que é que você achou dessa ação aí? Eu achei totalmente desnecessário. Acho assim. Ultrapassa apenas quando tiver a certeza da segurança. Rodrigão, é uma faixa adicional. Uma terceira faixa adicional. Mas quando você sai da terceira faixa, que vai para a faixa do meio, passar pelo veículo, que teoricamente estaria mais lento, que você retorna, isso sim também é considerado uma manobra de ultrapassagem que deve ser feita com o máximo de cautela e responsabilidade. E de contrapartida, teve o guerreiro também da direita, que não deu uma aliviada no pé para então o amigo acessar e seguir rumo à sua viagem. Deixe o seu comentário. Comenta aqui embaixo o que você achou. Se chegou agora no canal, inscreva-se. Valeu, aproveita e assiste os novos vídeos aí que estão show de bola. Tamo junto.